Vem aí, Famato Embrapa Show! Três dias de evento em que estarão reunidas unidades Embrapa do Brasil inteiro para apresentar mais de 60 tecnologias prontas para usar. Palestras, mostras tecnológicas, aplicativos, protótipos e muita troca de conhecimento. De 22 a 24 de junho, no Cenário 1 Rural. Mais informações no site do Sistema Famato. Participe e conecte-se com o futuro da produção. Realização Famato e Senar Mato Grosso. Iniciativa Embrapa.